E aí meus queridos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal EducaMedia e Robertão aqui com vocês, tá bom? E se você assistiu o vídeo anterior aí que eu falei sobre o produto que eu recebi aí da loja virtual Allist através do Banco Inter, eu falei que ia fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como solicitar o cancelamento da compra, beleza pura? Eu já tive problemas para tentar cancelar outra compra que eu fiz de uma controladora, beleza? E eu creio que agora também eu voltei. Então cara, ponto negativíssimo aí para o Banco Inter, tá bom? Que dificulta o processo de cancelamento, tá bom? Pelo menos no caso da controladora eu tive esse problema, vamos ver se ele vai se renovar agora, tranquilo? Então vamos aqui, eu tenho aqui o ícone do Banco Inter facinho aqui, já tá abrindo aí o app do Banco Inter, aí a gente tem que fazer aqui a autenticação com a digital para ele poder entrar no app, ele tá abrindo o app, vocês podem, é até legal vocês verificarem aqui ó, que ele te dá várias opções cara, o banco é legal, entendeu? É legal, ele te dá um cashback legal e tal, mas se você tenta fazer a devolução e não dá certo cara, aí fica complicado né? Então a gente vem aqui ó, Intel Shopping, quando a gente vai no Intel Shopping, a gente vem aqui em cima, a gente vai clicar aqui e vamos abrir aqui ó, meus pedidos, tá? Então assim pessoas, é... um primeiro pedido que eu fiz aí há um tempão atrás, eu comprei esse celular que vocês estão vendo aí, ele chegou, top de linha, foi puta, recebi legal, nada amassado, tudo bem no celular, tá? Tudo tranquilo aí, na troca fone. Quando eu comprei essa controladora que tá aqui em segundo lugar, ela tá no meio dos dois objetos, essa controladora eu comprei ela no dia 5 de novembro para receber no dia 11 e até hoje não chegou, hoje é dia 23 de novembro, tá? Tentei fazer o cancelamento cara e dar uma página, a página fica branca lá e você não consegue nada, tá bom? Péssimo, nota zero aí para o Banco Inter, tá? E a compra que eu vou mostrar para vocês é essa primeira aqui, tá bom? Vocês podem ver que as duas, a primeira e a segunda compra foi feita na loja da Oulist, tá? E eu vou clicar aqui na primeira para vocês verem, ó, vocês podem ver na fotinho ali que é um suporte para celular, você pode ver que tem um modelinho dele, eu vou colocar uma foto maior aí, tá? E quando eu recebi, eu recebi outro, assim como eu mostrei no vídeo do Open Box dele, tá bom? Então vamos lá, vou clicar aqui no objeto, aí você tem aqui os dados, ó, o pedido número tal, pode ver que lá em cima tem o nomezinho da loja Oulist ali, ó, tá? Aí aqui embaixo você tem o código Inter, o valor R$34,00, muito baratinho, cara, mas não dá para você ficar com um baratinho que você não quis, que você não escolheu, né? Aí aqui eles colocaram, ó, status entregue dia 21, não foi entregue dia 21, cara, isso aí foi entregue ontem, dia 22, tá bom? Eu recebi isso aí ontem, beleza? Mais um ponto negativo aí, ou do Inter ou da loja que faz esse lançamento aí, ou se a loja trabalha com o terceiro, não sei, mas o interessante é que a gente vai pagar, você tem que ter um produto que você escolheu, tá bom? Então como é que a gente vai proceder nesse cancelamento? Eu vou aqui, preciso de ajuda, beleza, ele vai, vai, é, ele manda eu selecionar o que eu quero aqui, então eu vou, ele manda eu selecionar o item, né? Eu vou selecionar o item, depois você recebeu esse produto, eu tenho que colocar que sim, eu não recebi, eu recebi outro, mas eu tenho que colocar que sim, né? Então a gente vai aqui embaixo, continuar, continuar, é, o que aconteceu com esse produto? Me arrependi da compra, o produto vieram quebrado com defeito, o cashback, nota fiscal, eu vou colocar aqui, ó, me arrependi da compra, ok? Aí ele me pergunta aqui, ah, é, por que você se arrependeu dessa compra? Aí encontrei, aí eu vou colocar aqui, ó, tem três oportunidades, né? Itens, né? Encontrei de produto mais barato, comprei o produto por impulso, não foi, eu queria e escolhi o método de pagamento errado, também não é isso. Então eu vou aqui, ó, encontrei o mesmo produto mais barato, só pra gente prosseguir aqui, tá bom? Aí ele vai te explicar aqui, ó, arrependimento, lá em cima, tá? Ao cancelar essa compra, você precisará devolver os produtos recebidos, o estorno do valor será feito em 45 dias úteis, olha isso, os caras vão amarrar tudinho lá 45 dias, tá? E aqui já é o banco. É, o que que é? É um suporte celular, mesa dobrável, live home, office universal celular, brarará. Aí aqui embaixo a gente tem que colocar a descrição, tá? Do produto, e aqui tem algumas regrinhas, tá? Que é bom você dar uma lida, ó. É preciso que alguém maior de idade, portando um documento com foto, realize a devolução, beleza. É, não sei se eu vou ter que mandar isso pelo correio, ainda vou ter que, vou ter que ter o trabalho de ir pro correio devolver essa merda pra eles, lá, essa porcaria, tá? Mas talvez alguém venha buscar, senão não tem o porquê eu mandar apresentar foto de alguém maior ali, eu acho, né? O prazo para pedir o cancelamento da compra, observem, é de 7 dias corridos, tá? A partir da data do recebimento, que eles falam que foi dia 21, mas foi ontem, então eu tenho um dia a mais. O produto deve estar sem indícios de uso, ponto, devolva-o na embalagem original, devolva o produto junto com a DANF, né? Que é a nota fiscal e aguarde a restrição do valor, beleza. Então o que que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever aqui, deixa eu ver se é um balanço multicelular, que ele tá no tripézinho. É, produto, vamos só levantar isso aqui. Produto... Ahn... Veio... Errado... Me ajuda... Vou colocar aqui, ó. Me ajuda... Por favor... Eu fiz esse procedimento aqui, cara, pra dar controlador um monte de vezes, cara. E eu espero que agora dê certo aqui, vamos ver, né? Tá? Então depois que você digitou aqui o que você quer, aí você vai vir aqui embaixo, aí tem aqui, ó, solicitar cancelamento. É aqui que vem o probleminha. Vamos ver se ele vai fazer o cancelamento rápido, né? Eu espero que sim. Aí, ó, tem certeza? Essa é uma ação irreversível e pode resultar no cancelamento da compra. Eu quero cancelar isso daí, cara. Bora solicitar. Aí, ó, ele me aparece essa tela, tá? Quando eu estive fazendo, tentando fazer ontem o cancelamento da controladora, que é o segundo item que tá lá, cara, eu dei essa tela aqui, a tela apagava e eu acendia toda hora. Eu fiquei nisso aqui umas quatro ou cinco vezes por volta de vinte minutos cada uma vez, meia hora outra vez, dez minutos, outra vez. Então eu fiquei mais de uma hora só tentando fazer o cancelamento, tá? E esta porcaria deste aplicativo, que é do Banco Inter, os caras travas a gente, né? Ou seja, aqui, nesta ação, pra comprar, pra você abrir a conta no Inter, é legal. No caso do celular lá, eu recebi o cashback de uma parcela, foi top, foi maravilhoso, o banco tá de parabéns. Só que nessa função aqui, cara, quando você tem problemas e você quer cancelar a sua compra, o Banco Inter, ele se torna mais uma empresinha do mercado aí, que a gente tem muitas, tá bom? Por que que eu falo isso, pessoal? Porque assim, eu comprei a controladora, não recebi no prazo. Já tentei fazer esse procedimento e não consegui. Aí, olha, então eu vou cancelar, também não consegui. Aí eu comprei a controladora no dia cinco e esse suporte de celular aqui, eu comprei uns dois, uns três dias depois. Meu, já recebi o suporte, mas não recebi a controladora ainda, tá? Então eu não consigo ter uma resposta. Eu mandei um e-mail pra eles lá, um e-mail não, aqui através do chatzinho, que é uma porcaria pra falar com eles, e eles me falaram que eu tenho que esperar mais cinco dias, o produto já tá há dez dias atrasado, eu tenho que esperar mais cinco pra eles pensarem e me dar uma resposta, tá ok? Olha lá, José, a espera acabou. Seu pedido foi entregue com sucesso. Ó, tá vendo? E eu metendo o pau, mas ainda assim não era pra demorar tanto, beleza pura? Deixa eu voltar aqui pra cima. Ó, seu pedido tal, 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 foi entregue com sucesso. Beleza? Assim, mas ainda assim, pessoal, eu tava falando mal aqui, entre aspas, né? Mas eu acho que é com razão, porque não pode demorar tanto assim. O da controladora eu demorei um tempão e não consegui nada. Esse aqui, eu obtive esse resultado, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa mega blaster aqui, se eu tiver algum problema, alguma coisinha, eu vou trazer essa informação pra vocês, tá? E por que a minha indignação, cara? Porque eu compro um produto e não recebo, e é difícil você ter uma resposta. E depois eu compro um outro produto na mesma loja, através do mesmo app, e eu recebo o produto que não é o que eu comprei? Cara, pô, a gente tá pagando, né, meu? Quando você paga, você tem que receber o que você compra. Por quê? Se eu deixar de pagar alguma das parcelinhas que eu fiz aí, os caras vão meter meu nome no SPC, no Serasa, vão arrancar meu couro. Beleza? Pura, senhores? Então, bora lá. Tomara que dê tudo certinho. Esse aqui foi um vídeo só pra tentar dar uma noção pra você de como solicitar o cancelamento da sua compra junto ao Banco Inter, beleza? Agora eu vou tentar fazer o da controladora, se eu conseguir legal, beleza? Tá, vamos lá então. Vou aproveitar e já vou fazer com vocês aqui também, cara. Vamos ver se o da controladora vai ser, se eu vou conseguir agora, porque eu não conseguia, não tinha conseguido, cara. Então vamos lá. Vou clicar na controladora, a gente vem aqui, ó, pedir ajuda, vai naquele mesmo procedimento, aí eu venho aqui, clico na controladora, você recebeu esse produto? Não. Continuar. O que aconteceu? Me arrependi da compra desse produto? Tive algum, tive um problema com a entrega, porque tá demorando ano. Vamos aqui. Tive um problema com a entrega. Ah, problema com a entrega. Você, qual o problema você está tendo? A entrega desse produto está atrasada. Vamos lá, entrega atrasada. Só que ele me manda falar com a Babi aqui, velho. Eu já falei com a Babi, ela falou que eu tenho que esperar e eu não quero mais esperar, eu quero cancelar essa porcaria. Que droga, velhão, que droga. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar uma outra coisinha aqui, cara. Vamos ver se dá certo. Eu vou voltar aqui. Vamos lá. Você recebeu esse produto? Não. Continuar. Eu vou pra outra. Me arrependi da compra desse produto. Vamos ver se aqui ela me dá uma outra opção. Encontrei um produto mais barato. Vou na mesma opção que eu fui do suporte, tá? Aí aqui ele passa o arrependimento, ele passa as mesmas noções, tá? Que ele passou no outro. Eu vou colocar aqui, não recebi. Não recebi dentro do prazo. Ponto. Não vou nem colocar mais nada, cara. Vou deixar isso aqui, tá? E aí aqui ele vem com as mesmas informações aqui embaixo, tá bom? Como solicitar o cancelamento, se você ainda não recebeu o produto e quer desistir da compra, é só recusar a entrega. Então eu tenho que esperar chegar aqui pra poder fazer a recusa. Só que até lá, se demorar um mês eu vou pagar sem ter o produto, não dá, tá? Se você quer devolver parte dos produtos, não é esse o caso, mas ele fala aqui, tá? Ó, é importantíssimo. Ele alerta que tá em até sete dias corridos, sendo a devolução parcial, tá? Em caso do produto já estão em... em caso... em casos de produtos que já estão em roda de entrega, aguardaremos os produtos retornarem para o nosso centro de distribuição para dar continuidade ao processo de restituição de valores, tá? Então, como eu fiz em 12 vezes, esse mês agora já cai uma parcelinha e eu vou ter... vou pagar com o dinheiro, vou deixar o dinheiro do cashback lá pra cobrir isso daí, tá? Caso não, eu vou ter que esperar eles receberem lá pra depois estar me restituindo alguma coisa, tá? Aí eu vou clicar aqui embaixo, ó, solicitar cancelamento. É... confirme para continuar. Sua solicitação passa por análise e tem um prazo para ser aprovada. Ok, entendi. Vamos ver o que acontece aqui. É... ok, entendi. Vamos ver o que acontece. Agora vamos ver. Aqui que eu fiquei muito tempo esperando o cara pra cancelar essa controladora. Já que eu dei sorte na outra aqui, pode ser que naquele momento tivesse um problema de conexão deles lá. Ah, não sei, né? Eu acho muito difícil. Mas vamos verificar isso aí. Aí talvez eu até tenha que apagar a língua um pouquinho, porque eu falei que eles não queriam fazer, né? Mas não foi isso, tá? Pode ser realmente um problema de conexão, tá? Mas estou esperando com vocês. Pode ver que aqui do lado da minha foto tem um reloginho ali. Tá? Ó, de 13 minutos e 12, que é o tempo que eu estou fazendo todo esse procedimento aqui, tá? E já estou no segundo item. Vou esperar mais um pouquinho aqui pra ver se eu dou sorte. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, já está quase 10 minutos aí esperando essa telinha e ela não aparece, né? Ontem eu fiquei muito, muito, muito tempo tentando fazer esse cancelamento da controladora e não vinha, cara. Beleza? Então depois eu vou tentar verificar aí na hora de editar o vídeo quanto tempo eu fiquei esperando aqui e vou deixar essa informação pra vocês aí, tá bom? Então muita atenção quando você for comprar nas lojas através do Banco Inter, principalmente na Olist, tá bom? Pra não ter esse tipo de problema aí, tá bom? Vamos lá, vou fechar aqui o aplicativo agora. Vamos lá, vamos lá.